Programa Cotidiano, oferecimento OverKids. Música Olá, boa tarde. Está no ar o Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. O programa hoje vai começar falando de saúde bucal. Você sabe o que é um sorriso digital? Ainda não sabe? Então presta atenção nessa matéria que a gente fez com muito carinho pra você, que explica bem direitinho o que é o sorriso digital. Confere. Música O sorriso é o cartão de visita de muita gente. Não há quem não admire quando uma pessoa sorri e aparecem lindos dentes brancos. A estética na odontologia é uma preocupação que vem tomando conta dos consultórios odontológicos. Afinal, apenas um sorriso pode mudar o rosto de uma pessoa. A odontologia pode mudar uma face humana, pra melhor. Pode deixá-la mais bonita. Claro que se um tratamento for mal feito, pode piorar. Mas esse não é o caso. E isso me faz ter uma alegria de saber que eu posso mudar a vida de uma pessoa de uma forma positiva e que esse benefício que foi causado por essa mudança vai trazer boas coisas na vida desse indivíduo. Música A odontologia, por muito tempo, ela foi ligada a uma doença, a cara. Felizmente, essa doença está acabando. Isso faz com que os dentes das pessoas mais jovens hoje sejam ígidos, ou seja, não tenham problemas. Quando tem, a gente resolve. Quando tem problema oclusal, funcional, também. Mas saber que você pode resolver esse problema funcional junto com o estético e esse estético trazer um benefício muito interessante pra vida dessa pessoa, realmente é muito gratificante. E agora, para ajudar ainda mais os pacientes que buscam o sorriso perfeito, alguns aparatos tecnológicos podem auxiliar para um tratamento odontológico mais eficaz e seguro. A análise digital, ela envolve duas etapas. A fotografia digital, então nós precisamos realizar algumas fotos iniciais e essas imagens vão ser trabalhadas no computador. São programas de apresentação de slides, programas simples de serem manipulados. E nós vamos realizar traçados nessas imagens e realizar simulação virtual. O que é uma simulação virtual? O paciente vai conseguir enxergar melhor uma situação futura virtualmente, naquela imagem inicial que a gente realizou naquela primeira curva. A partir desse desenho digital, nós conseguimos, a partir desse novo desenho do sorriso, estabelecer como que o tratamento vai ser executado. E aí a comunicação com o paciente fica mais facilitada também. A tecnologia permite mais precisão. Através desse scanner, por exemplo, é possível saber exatamente como está a saúde bucal do paciente. E todas as informações já são repassadas para os laboratórios através da web. Temos a opção de eliminar o processo de tomadas de moldes e todo o processo ser executado virtualmente. Então nós escaneamos a arcada do paciente, esse modelo virtual é criado e confeccionando a prótese, a faceta, a coroa, o que tiver indicado para aquele caso, vai ser executado e talvez ficar pronto até no mesmo dia. Então, com uma ou duas sessões, a gente consegue finalizar aquele caso. Isabela é modelo e tem um sorriso quase perfeito. Apenas um dente fez ela procurar a clínica para tentar melhorar o sorriso. Eu via que o meu sorriso precisava, tinha uma desarmoniazinha, eu precisava ajeitar um dos dentes. Quando eu cheguei aqui foi muito bom porque a gente pode ver realmente como vai ficar depois do tratamento, né? O sorriso e a gente pode adequar de acordo com a nossa necessidade, com o que a gente quer, ouvindo a opinião do profissional. Então, é muito bom, nos passa bastante segurança. A gente já consegue visualizar antes e todo aquele projeto inicial vai ser executado exatamente da mesma forma. Seja da forma convencional também, em alguns casos, nós precisamos realizar os trabalhos de forma convencional, com moldes, com modelos de gesso, mas em alguns casos específicos em que nós sabemos que vamos conseguir uma rapidez e precisão maior com o uso de scanners, de uma forma virtual, tudo fica mais fácil. No caso de Isabela, o sorriso dela quase que perfeito, a gente detectou algum ponto de discrepância que ela concorda que pode ser melhorado. A gente está na fase da simulação, mas já vamos executar o caso, com cirurgia plástica gengival e laminado de porcelana, as famosas lentes de contato que hoje estão em bastante evidência. A análise digital do sorriso traz mais segurança não só para o paciente, mas também para o profissional. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já volta com o cotidiano. No próximo bloco, vamos falar de educação. Fica ligadinho que está imperdível. E eu espero por você aqui na TV Tropical Rede Record. Os melhores carboidratos para emagrecer, as verduras e os legumes, além de incluírem uma quantidade satisfatória de carboidratos, trazem de brinde para a gente fibras e praticamente todas as vitaminas e minerais que precisamos para manter uma saúde de ferro e boa forma invejável.